Vem aí o Natal da Rede Economia! Com muitos prêmios e muita economia! Açúcar União, R$ 3,99. Café Evoluto, leve 500 gramas. Pague 475 gramas, R$ 13,98. Domete, R$ 12,98. Alcatra, R$ 29,98. Presunto Sadia, R$ 21,98. E tem mais economia! Coxa no Sobrecoxa, R$ 6,99. Linguiça Churrasco Pedigão no app, R$ 12,98. Edipo Itambé no app, R$ 12,98. Surfe 1,6 kg no app, R$ 12,98. Tudo pra você economizar mais! Obrigado!